E já estamos de volta sempre com eles, Lair, gente, empresa brasileira, empresa com qualidade, a gente tem que falar mesmo, presta atenção nesse recadinho aí, viu? Solta aí, Dário. E o meu recado agora é para falar da Lair, esta empresa maravilhosa, totalmente brasileira, há 82 anos no mercado, responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos e a gás. Gente, vai entrando no site, que é o jreal.com.br. Lá vocês vão entender como funciona toda a linha de modelos, que são várias. E aí tem também o inox, o branco, tem até aquele com o panel em bralho nos fogões, porque até essa consciência social, a empresa Lair tem, né, gente? Então, você pode estar entrando no site, pode e deve vir a fazer a compra pelo site, e aí, se você fizer esta compra, você vai usar o meu cupom de 16% de desconto. Olha que legal, gente. Pega essa dica, viu? 16% de desconto se você usar o meu cupom, a senha é Tati, Tati com dois terços. Olha que maravilha, gente. Eu tenho, minha família tem, então eu sei o que eu falo, né, porque eles assam muito rápidos. As portas de vidro de cada forno, eles são temperados. Os alimentos, eles assam de fora para dentro, então eles ficam muito mais sequinhos, rápido de verdade, você ganha tempo para fazer aí, né, o seu, sua correria, seu corre, como a gente brinca. Eles assam, doram, gratinam, descongelam e Lair, né, gente? Quer mais o quê? Perde tempo não, porque, afinal de contas, Lair, tradição e qualidade fazem toda a diferença. E vamos com um pouquinho mais de entrevista desse grande atleta, que é o Aloysio. Gente, eu vou falar, viu? O cara humilde, cara bacana, merece todo o sucesso do mundo, e vale muito a pena, né, os conselhos que ele dá aí nessa entrevista. Você que é jogadora aí, né, que está começando, ou serve também para todo o conselho e toda e qualquer profissão, né? Mais um pouquinho aí de Aloysio, onde nós estivemos entrevistando. Solta aí, Dara. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tinha alguns lances dele arrasando aqui, que a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Como eu falei, ó, programa todo especial a ele.